Tudo em ordem, esponjinha, e a escola de pilotagem fica virando a esquina. Vamos, abrigue-se, os adolescentes. Hora da saída da escola. Estamos atirando balões cheios de... Ketchup? Salve-se, rapaz, porque eu estou acabado. Te peguei. Espera, espera! Por favor, não faça isso, você tem que me poupar. Hoje é meu dia de foto. Ah, dia de foto, hã? Bom, então vou te ajudar com a maquiagem. Bom, eu não sei como conseguir, mas... Que mancada. Errei de novo. E agora, como precaução extra, para que eu possa continuar brilhando de novo... Verniz esponja. Nenhuma sujeira pode penetrar na camada invernizada de... Verniz esponja. Nenhuma sujeira pode penetrar na camada invernizada de... Nenhum... 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 Aaaaah! E apenas água! Selos! Meu bingão! Cola! Oi, amigo. Patrick, minha privacidade. Oh, desculpe, Bob Esponja. Eu só vim pegar a geleia emprestada. Ah, fique à vontade, mas não tenho tempo pra brincar agora. Estou atrasado para o dia da foto e eu não consigo chegar na escola sem ficar coberto de entulho imprevisto de repente. Se ao menos eu tivesse uma barreira selada pra me proteger da sujeira do mundo exterior. Eu tenho a solução! Solucionei o meu problema de fome. Eu já sei! Esse vidro de geleia vai me proteger contra a sujeira da feira do biquíni. Se não se importa, Patrick, não temos muito tempo. Escola de Pilotagem da Senhora Puff. Chegamos! Ei, por que eu trouxe a geleia pra cá? É, Patrick... É mesmo? Pra pôr nesse taco com creme de amendoim. Não, 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 Patrick, eu não sou geleia! Ah, Bob Esponja, sai já do meu taco! O que foi, Bob Esponja? Patrick, eu só queria tirar uma foto decente hoje. Porque algum dia eu vou tirar a habilitação de piloto e eu não quero ser lembrado. Como o cara coberto com taco e creme de amendoim! Ah, aí está você! Diga X! Este aqui é o último. Bom, dá um belo sorriso para a câmera, Bob Esponja. Ai, ai, espera! Eu posso ir pra casa me trocar primeiro? Não dá tempo. Diga X! Não precisa ficar chateado. Isso vai te limpar. Para de fugar, rapaz! Um vencedor não chora! Tenta vestir isso. É isso aí! Agora você parece um vencedor. Bob Esponja, por favor, pare de chorar para ele poder tirar a foto. Não se preocupe, senhora Puffy. Eu trouxe a pérola. Eu não quero ela! Isso vai te fazer sorrir, quer você quer ou não. Agora diga X! Lembranças selecionadas. Aqui estou eu! Bom, até que eu não fiquei tão mal assim.